Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conferência do nosso Exude e Ciazude. Antes da gente iniciar essa mesa, é importante contextualizar a importância que nós temos dos debates que acontecerão nesse momento. Nós temos aqui ilustres palestrantes como o professor Wayne, a professora Andrea e também a professora Torun. Quando essa mesa foi pensada, um dos objetivos que nós tínhamos em mente era conhecer um pouco das experiências que nós temos no mundo sobre educação em rede. Atualmente no Brasil nós vivemos num contexto de pandemia e um desafio muito grande para as nossas instituições públicas de educação superior foi compreender como poderíamos fazer uma transição de um modelo que muitas vezes ou era de educação à distância ou era de educação presencial. E a gente vê essa fusão que nós temos hoje por meio do ensino híbrido e das diferentes formas de se fazer educação e o mais importante, fazer educação em rede. Então um destaque muito importante para a fala do professor Wayne, sobretudo, que tem lá em uma fundação que trabalha um modelo de universidades em rede e que tem uma possibilidade de discutir projetos onde as universidades de modo separado podem aos poucos congregar uma rede e criar propostas formativas em conjunto. Inclusive a notícia de que nós temos uma estudante que formou na Universidade de Rede que é por cursos que são ofertados por diversos países por meio de pequenos créditos que após são agregados e por meio de programas são validados. Sejam bem-vindos, professor Atorum, professor Wayne e professor Andréia. É um grande prazer recebê-los no Brasil para podermos consolidar e discutir as possibilidades de um debate sobre educação em rede. Muito obrigado a todos. Um, welcome everybody, uh, welcome everyone, good afternoon, uh, the aim of this room is to discuss, to contextualize and discuss, uh, different experiences from different universities, from parts, uh, different parts of, of the world, and this is what, uh, professor Turum, professor Wayne and Andréia, professor Andréia, are going to do. Uh, there is a divide between the, uh, the experiences between the distance learning and the face-to-face learning. Uh, and here we are going to, to, to try to put these ideas together and to see, uh, uh, the experiences from each one of the participants, uh, in the network of universities and how it's been operated, uh, and, uh, the ways in which, uh, universities can, uh, integrate, uh, be integrated, uh, to achieve a higher quality of education. Olá, boa tarde, uh, mais uma vez aqui com vocês. Agradeço pela presença de quem está aqui novamente e também porque de quem chegou agora para assistir essa mesa redonda, essa conversa com os professores, uh, Wayne, professor Andréia e professora Turum. e, sem mais delongas, vou apresentar um pequeno currículo deles e a dinâmica, para a gente entender, vai funcionar da seguinte forma. Depois da minha apresentação, a professora André e a professora Torun enviaram para a gente a sua apresentação na forma de vídeo, que vai ser mostrada aqui, e depois o professor Wayne fará a sua palestra sincronicamente. Então, ir para a palestra dele, a gente vai fazer a tradução síncrona e, depois dessas três falas, eu retorno para mediar a conversa e aí o chat fica aqui aberto para vocês fazerem suas perguntas. Eu gostaria de solicitar que vocês não deixassem a pergunta muito para o final do tempo para dar tempo de a gente poder aproveitar o nosso horário, ok? Sem mais delongas, a professora Andréia Namorato é pesquisadora do Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, tratando dos temas de educação aberta, Marco Open Edu, competência digital de professores, Marco Digicom Edu e Blockchain da Educação. Ela também é pesquisadora consultora nas áreas de recursos educacionais abertos e tecnologia educacional. Foi pesquisora na Open University do Reino Unido de 2006 a 2011 e trabalhou nos projetos OpenLearn e OLNet. Possui publicações na área de recursos educacionais abertos e educação, incluindo o Relatório Nacional sobre Recursos Educacionais Abertos no Brasil, feito para Unesco e ITE. É consultora de pesquisa no projeto europeu Oportunidade no Brasil, assim como membro de seu comitê gestor. Também possui mestrado em Métodos de Pesquisa para Tecnologias Educacionais pela Open University. Desculpa. E anteriormente obteve grau de Mestre em Estudos de Linguísticas e Literários em Inglês pela Universidade de São Paulo, USP, Licenciatura em Letras Português e Inglês. A professora Torun Jalsvik, espero estar pronunciando corretamente, é especialista e líder em educação com especialização em ensino online, à distância e flexível. Ex-reitora e diretora de desenvolvimento de várias escolas online norueguesas e ex-diretora executiva do FlexB Education Norway. Forte especialista estratégica e operacional em educação à distância e flexível, incluindo liderança, gestão de projetos, ensino e treinamento de pessoal acadêmico, comunicação, mídia social e uso de tecnologia no ensino da aprendizagem. E por fim, o professor Wayne McIntosh é diretor da Fundação OER, sediada na Otago Politécnica, na Nova Zelândia. Ele coordena o estabelecimento da OERU, que é uma parceira de inovação internacional, que busca ampliar o acesso para uma educação mais acessível para todos. O Wayne ocupa a cadeira da Unesco e CDE em OER, na Otago Politécnica, e serve como um membro do quadro de diretores da Fundação OER. Ele trabalha com inovação estratégica e uma paixão pela educação de fonte aberta, open source. Ele também é defensor e usuário comprometido de software livre para educação, foi líder e fundador do projeto e editor XHTML para e-learning, da Nova Zelândia, e fundador do Wikeducator, uma comunidade internacional de educadores que colaboram no desenvolvimento de materiais de ensino gratuito em apoio a todos os currículos. Com vocês, a desculpa, Andréa está me lembrando aqui que eu não fiz a tradução de OER, que é o RÉ, que é Recursos Educacionais Abertos. Obrigado, professora. Então, com vocês, nossos palestrantes, primeiro a nossa colega professora Andréa, depois a professora Torun e, por fim, o professor Wayne. Olá, eu sou a Andréa Morato e é um prazer imenso participar com vocês do 17º Congresso Brasileiro de Educação Superior à Distância e do 6º Congresso Internacional de Educação Superior à Distância, e ambos facilitados pelo ESUD. Muito grata pelo convite, é um prazer participar dessa mesa redonda. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre mim, eu sou brasileira espanhola, no momento eu estou falando desde aqui de Sevilha, na Espanha, onde eu resido há sete anos e meio. Eu trabalho como pesquisadora num instituto de pesquisa da União Europeia, especificamente da Comissão Europeia, que é o órgão executivo da União Europeia, que se chama Joint Research Center, ou Centro Comum de Investigação, e aqui realizamos pesquisas na área de educação e tecnologia, entre outras áreas, mas meu foco é na educação e tecnologia, e desenvolvemos alguns frameworks, ou marcos, como por exemplo, o marco de competências digitais, educadores, o de Compedu, ou um marco que eu desenvolvi, que é o marco Open Edu, o marco de educação aberta, e também trabalhamos com vários temas relacionados à educação, temas que consideramos relevantes e importantes para ajudar na formação de políticas educacionais nos 27 estados-membros da União Europeia, então são pesquisas utilizadas pelos ministérios de educação desses vários países, mas também pelas instituições de ensino, pelos próprios professores. Claro, e o trabalho também vai muito além da União Europeia, hoje em dia tem vários outros países que também têm esses relatórios, esses marcos como referência. Mas hoje eu não estou falando aqui, representando a Comissão Europeia, eu estou simplesmente trazendo a minha contribuição pessoal nesse tema de área de educação em rede, porque eu considero um tema interessante, me pediram para falar sobre ele, então eu vou trazer uma perspectiva bastante específica da educação em rede e com foco no professor. Bom, antes de também dizer que antes de vir aqui para a Espanha, eu fiquei 11 anos na Inglaterra, trabalhando como pesquisadora na Open University, que muitos de vocês conhecem, a Universidade Aberta Britânica, e lá desde 2006 eu comecei uma pesquisa na área de educação aberta, recursos educacionais abertos, então também foi um momento interessante que foi somando na minha carreira para chegar até o momento de desenvolver o Marco Open Edu. Mas vamos lá, vamos falar sobre educação em rede, a minha perspectiva nisso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para eu poder colocar os meus slides. E o foco, o viés que eu queria dar nessa percepção de educação em rede é o papel da autoreflexão na docência, como é que a autoreflexão pode ajudar a gente, nós como professores. A educação em rede que eu estou colocando aqui, a minha perspectiva, é uma educação em rede que vai muito além do uso da tecnologia, mas eu estou falando também de redes de pessoas, redes de pessoas que podem ser ou não fomentadas pela tecnologia, eu acho que o foco que eu vou pôr está nas redes fomentadas pelo uso da tecnologia, ainda que não exclusivo, mas que partindo do indivíduo, do professor como indivíduo, como é que esse indivíduo começa a entender-se nesse processo para criar essas várias redes. Então eu vou colocar o foco no professor, no professor como indivíduo. Bom, então, hoje o foco na autoreflexão vem aqui, os temas principais que eu vou falar, são os quatro pilares da educação em rede, nessa perspectiva que eu vou apresentar, o meu foco no pilar do professor, entendemos aqui que quando eu uso masculino eu me refiro ao professor ou à professora, sempre, os dois, as perguntas de sucesso, eu vou sugerir algumas perguntas que eu considero perguntas interessantes para a gente refletir, vou dar exemplos de instrumentos para a autoreflexão e falar um pouquinho do poder, do equilíbrio, do desequilíbrio. Então, mais adiante, eu explico o que eu quero dizer com isso. Então, falando dos quatro pilares da educação em rede, começando. Eu chamo esses pilares de pilares humanistas porque, no meu ponto de vista, eles estão focados nas pessoas, que é aquele foco que eu disse que ele ia dar, que ia focar nas pessoas. Aí vocês vão me dizer, Andréia, mas você colocou a instituição como o primeiro pilar ali? Veja bem, esses pilares aqui não têm ordem de importância, não é que o primeiro é melhor que o segundo, o terceiro ou o quarto, não. Eles estão aí, os quatro são importantes no meu ponto de vista. Mas eu coloquei a instituição na perspectiva de que a instituição é feita por pessoas. São os gestores, os professores, os estudantes, a comunidade. Então, são as práticas dessas pessoas que fazem a instituição. E a instituição, na verdade, ela é formadora de discursos através dessas pessoas. Então, isso é muito importante do meu ponto de vista, colocar a instituição como um ser vivo, porque é formado por essas pessoas e esses discursos. Então, é nesse sentido. Então, para dizer que eu vejo quatro pilares, claramente, eu poderia falar muito desse mesmo tema focando na instituição, poderia falar muito desse mesmo tema focando nos estudantes e na sociedade, né? Porque hoje em dia também tem muita resistência da sociedade, ou mitos a respeito da educação digital, da educação online, que a gente precisa ir rompendo e já estamos rompendo nesse momento que a gente vive, não é? Mas eu não vou focar nem na instituição, nem no estudante, nem na sociedade. O meu foco hoje vai ser no professor. Mas mais além do papel dele como professor, mas no professor como um indivíduo. Essa é a questão da pessoa em si. Como o indivíduo se posiciona nesse papel de professor? Como ele se sente hoje sendo responsável por ensinar online, uma educação digital, que talvez ele já fazia, já praticava, já tinha muita experiência, talvez algo completamente novo para ele hoje, e ele se vê nessa necessidade, né? De entender esse momento, de mover-se rapidamente para acompanhar esse momento, de fazer bem, de ter uma prática educativa e pedagógica que ele considere apropriada e para isso ele vai precisar se esforçar e vai precisar, acima de tudo, controlar a angústia e entender esse momento de uma maneira mais tranquila, não é? Então, eu foco hoje no professor. Pilar, professor. Como eu disse, o indivíduo no centro. E aí, o que eu acabei de dizer, né? Eu sei que alguns de vocês estão se sentindo assim, não é? Eu também, algumas vezes, me sinto assim, dependendo do tema, do que eu tenho que fazer. Também, é muito comum a gente, em momentos da vida, sentir que estamos vivendo um desafio, não é? Você pode pensar, puxa, já tinha tudo planejado, eu sempre trabalhei com os meus livros, as minhas apostilas, eu tenho conteúdo todo planejado, eu sabia exatamente como dar essa aula presencialmente, agora eu tenho que dar essa aula online, ou eu já dava essa aula de uma maneira híbrida, agora ela foi 100% online, ou eu sempre dei essa aula online, mas eu sinto que eu preciso melhorar a minha prática online, e isso está me criando um pouco de angústia, de estresse, ou porque eu não sei por onde começar, eu não tenho um curso específico nisso que eu preciso, talvez eu nem sei identificar exatamente o que eu preciso, muitas vezes, esse é o caso, né? Ou porque a instituição não me concede o tempo necessário, de uma forma remunerada, para que eu possa me dedicar à minha formação permanente, ou porque eu tenho muitos compromissos familiares, ou com a sociedade, realmente não encontro o tempo, então existem vários fatores que podem estar causando no professor uma certa angústia, e muitas vezes também até uma certa resistência para mudar. Uma pesquisa que a gente fez aqui na Comissão Europeia em 2018, publicada em 2019, a respeito de práticas inovadoras na formação de professores, uma das coisas que a gente identificou é que alguns professores tinham realmente essa resistência de mudança, mudar o método, exatamente como ele ensina. Por quê? Claro, sempre funcionou bem, por que a gente tem que mudar agora? Não é uma questão que não funcione, sempre funcionou, funciona e seguirá funcionando, mas é uma questão de atualizar para um contexto específico. Antes a gente estava falando simplesmente de trazer tecnologias novas, hoje a gente está falando da necessidade de ensinar com as tecnologias no contexto em que a gente vive, não é? Então, como, na verdade, abrir-se para superar essa resistência que pode ser até um pouco inconsciente, mas por estarmos numa zona de conforto na qual é realmente difícil a gente começar, da qual é difícil a gente começar a pensar em como sair, não é? Então, eu sugiro assim algumas perguntas de sucesso, tá? Algumas, se você tiver aí um bloco de notas, uma caneta, um papel perto, sugiro que você, se puder, comece a rascunhar algumas respostas para isso, porque eu disse que o foco hoje é na autoreflexão, na gente mesmo, no próprio professor como indivíduo. Então, é pensar assim, vamos começar do princípio, né? Eu sou um professor, uma professora, eu tenho um tema, eu tenho uma especialização, eu ensino uma disciplina específica, uma matéria específica, qual é o meu curso? E aí, claro, tentar se localizar nisso como um intermediador, um conformador de significados, não naquela perspectiva do professor detentor do conhecimento, em que ele simplesmente passa o conhecimento, não, mas naquele que vai trabalhar e conformar os significados com os estudantes, é nessa perspectiva que eu estou colocando o professor, nessa minha visão desse tema. Então, é qual a relevância do que eu ensino, é refletir no básico, é voltar para as raízes, qual a relevância do que eu ensino, eu estou atualizada no tema, o que eu preciso fazer para me atualizar? Muitas vezes a gente sabe, ah, puxa, não deu tempo de ler o novo artigo que saiu, o novo livro que foi publicado, mas eu preciso fazer, eu vou fazer, então sempre fica esse tipo de tarefa na nossa vida, para estar sempre atualizado, e isso independente de ser educação digital ou não, isso sempre foi assim na vida do professor, ele tem que se manter atualizado. E o que eu quero que o meu aluno aprenda? Essa é a pergunta, porque alguns professores precisam focar na parte teórica, outros na parte prática, outros numa mescla do teórico e do prático, então o que é na verdade que você quer que o seu estudante aprenda, que ele termine o seu curso, a sua matéria, a sua disciplina sabendo, e para que exatamente? Para qual tipo de uso que você tem mais interesse que ele tem esse conhecimento? Então essa reflexão é básica, isso para, independente de tecnologia, é o papel do professor ter esse conhecimento atualizado para poder sugerir esse conhecimento e trabalhar com os estudantes essa ressignificação e essa conformação de significados, não é? Então, uma vez que a gente está confortável com o tema, a gente sabe que realmente domina o tema, etc., vem a grande questão, não é? Como eu ensino? Como é que eu ensino esse tema que eu conheço, que eu sou especialista na área? Quais as metodologias que eu vou utilizar? Quais as práticas pedagógicas? Não é? Então, às vezes, a gente está acostumado a ensinar de uma maneira, mas existem tantas outras maneiras de ensinar as metodologias de ensino que são baseadas nas teorias de aprendizagem, não é? Então, talvez seja interessante dar uma revisada nessas metodologias para ver o que a gente poderia, talvez, modificar ou fazer diferente ou fazer melhor. Claro, primeiro, identificando o que eu faço bem, número um. Certamente, há coisas que você faz já perfeitamente bem, não é? E você sabe quais são essas coisas. Depois, tá, como que eu posso melhorar? Porque eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, como eu saio da minha zona de conforto? O que é que eu posso adicionar em termos de metodologias e práticas pedagógicas? O que é que eu posso aprender que possa melhorar a minha prática, né? Com ou sem tecnologias? E como eu gostaria de ensinar? Aqui é sonhar um pouco, né? Qual seria o ideal para mim? Qual a maneira ideal que eu gostaria de ensinar esse tema, essa matéria que eu preciso ensinar e que eu quero ensinar para os meus estudantes? E aí, fazer perguntas básicas. Eu coloquei aqui exemplos, né? Com metodologias ativas, que é algo que está bastante em moda no Brasil no momento, falar em metodologias ativas, ainda que sejam práticas pedagógicas que existem já há muito tempo, né? Ou com práticas educacionais abertas, como é que é ser um professor aberto, um professor com as práticas educacionais abertas? O que é isso? Será que eu sei o que é? Vou aprender um pouquinho mais sobre isso, para ver o que eu posso trazer para a minha docência, né? Então, aqui são apenas exemplos, tá? De formas de ensinar de frente, mas eu acho que é interessante a gente pensar que a metodologia é super importante, porque a tecnologia, ela fica obsoleta, né? Então, não é só uma questão de escolher uma tecnologia, mas de ter uma metodologia caminhando junto com a tecnologia, essa combinação que é, que traz o poder, na verdade, do ensino e da formação de redes, de maneira geral, não é? As redes que a gente vai fazer no ensino colaborativo, entre os próprios estudantes, as redes que a gente vai formar com outros professores de outras instituições, dentro e fora do nosso país. Então, eu acho que é todo esse potencial que a prática educacional pode permitir que a gente faça para criar essas redes e muitas vezes isso passa pela nossa própria metodologia. Se eu tenho uma metodologia aberta, se eu comunico com o mundo, se eu coloco online naquilo que eu faço, eu tenho muito mais chances de construir redes, não é? Bom, só para quem quer lembrar um pouquinho quais são as metodologias ativas, existem várias, eu coloquei alguns exemplos aqui, como a aprendizagem baseada em projetos, a baseada em problemas, a sala de aula invertida, a gamificação, a pesquisa, o método do caso. Aí, de repente, professor, você pode estar até pensando, puxa, seria interessante eu fazer uma revisão disso tudo aqui, até para eu poder decidir na hora que eu sei qual é o tema que eu vou dar aula, qual é a matéria. Isso serve tanto em termos de um curso completo como de um tema específico dentro de um curso, né? Qual cartinha eu vou puxar para ensinar isso, né? Qual cartinha metodológica eu vou puxar? Eu vou fazer essa aula de aula invertida ou vou fazer uma aprendizagem baseada em projetos com algo mais a longo prazo que vai durar o curso inteiro, né? E dentro dessa aprendizagem baseada em projetos, talvez eu possa usar um pouquinho de pesquisa ou um pouquinho de gamificação, enfim. Mas para eu poder fazer isso, eu tenho que saber mais ou menos, né? Do que se tratam essas metodologias. Desmistificar tudo isso para somente depois escolher as tecnologias que melhor vão permitir que eu utilize essas metodologias e que eu ensine da melhor maneira possível ou intermedie o processo de ensino-aprendizagem com os meus estudantes daquele tema que eu domino que a gente já viu lá atrás, né? Então, eu acho que isso é super importante é revisar um pouco essa questão das metodologias e depois pensar nas competências digitais, não é? Então, aí sim, a gente vai fazendo um caminho, um percurso. Bom, eu já sei, estou analisada no tema, estou pensando aqui quais as melhores metodologias, estou revisando as minhas práticas metodológicas e aprendendo práticas novas e agora eu vou pensar e fazer uma auto-reflexão sobre as minhas competências digitais, aquelas que eu já tenho e aquelas que talvez eu deveria ter, talvez nem saiba que não tenha, mas justamente porque não tenho, não é? E eu acho que aí é interessante esse papel da auto-reflexão, não é? Então, é já pensar o que eu já sei o que eu posso melhorar e o que eu preciso aprender e mais importante qual será o meu plano de ação, porque sempre tem que ter um resultado para a nossa auto-reflexão, não parar no mundo das ideias, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço porque eu não tenho um plano de ação, não, não. é importante a gente ter um plano de ação, um plano de formação. Então, vamos lá. Aqui, algo que eu considero muito importante, que é pensar que no processo de ensino-aprendizagem não existe a melhor tecnologia, existe o melhor uso que você faz de qualquer tecnologia que você domine com uma metodologia. Então, para mim, essas coisas caminham juntas, a tecnologia, a metodologia e o seu melhor ali no uso dessa combinação é realmente onde está a potência da educação digital e online, né, e com o uso de tecnologias. Bom, exemplos de instrumentos para a auto-reflexão. Eu tinha falado para vocês que eu ia trazer dois instrumentos que podem ajudar na auto-reflexão, além das perguntas de sucesso que eu coloquei no início. E a primeira, a ferramenta baseada no marco europeu de competência digital de professores é o de Compedu, tá? Tem aí a URL que vocês podem acessar. Na verdade, é como se fossem várias perguntas baseadas no marco para você ir respondendo e no final sai um relatório dizendo para você qual seria, assim, onde você estaria em nível de conhecimento, mas baseado na sua auto-reflexão, aquilo na sua própria percepção do seu nível de competência digital. Veja bem, não é uma avaliação, é uma ferramenta de auto-reflexão. Então vai lá, é uma maneira de explicitar aquilo que você pensa sobre a sua competência digital. Então sai esse relatório. Então, esse relatório é baseado no marco de competências digitais que tem seis áreas. Fala, primeira área, envolvimento profissional, como é que o professor se comunica dentro da instituição com seus próprios alunos, com seus próprios colegas de trabalho e fora da instituição, com outras instituições, com o país, com o mundo, com outros educadores, enfim, como é que ele se maneja nessa questão do engajamento profissional e comunicativo. Recursos digitais era dois, como é que ele cria, cria, reusa recursos. Será que ele pensa que tudo que está online está aberto para ser usado? Não, não, não. Se não tem uma licença aberta é porque tem direitos reservados, como é que ele trabalha isso, etc. Ensino e aprendizagem, se é um professor que usa metodologias colaborativas, se é um professor que realmente entende, por exemplo, as metodologias ativas que eu dei como exemplo, apenas um exemplo daquilo que a gente pode trabalhar em termos de metodologias, avaliação, se talvez ele saiba usar tecnologias na avaliação, como avaliar de formas diferentes, como, por exemplo, utilizar um feedback positivo, utilizando tecnologias, enfim, existem tantas técnicas de avaliação recentes, que a gente pode se atualizar, capacitação dos estudantes e a promoção da competência dos estudantes, o professor ajudando os estudantes a desenvolverem suas próprias competências digitais, assim como na área 5, os estudantes, os professores ajudando no empoderamento do estudante, em vários aspectos, até no uso responsável das tecnologias, etc. Então, é um marco bastante abrangente, que foi, então, baseado nesse marco que as perguntas dessa ferramenta online que eu falei para vocês foi feita baseada-se nesse marco. Então, aqui está uma visão um pouco mais global das seis áreas que eu acabei de dizer e tudo que é trabalhado no marco que foi transferido de certa forma para essas perguntas que estão online, que vão gerar o relatório final da sua auto-reflexão e você pode escolher essa versão em português, tá? Entrando na página, a gente fez, assim, para vários níveis de educação, porque é um marco transversal da educação básica e da educação superior, também educação de adulto, educação continuada, mas tem a tradução em vários idiomas e dá para fazer em português, tá? E o relatório final sai na hora trazendo um nível de A1 a C2, né? Se você é um professor que está, por exemplo, uma A2, explorando o tema agora, dentro da área específica, porque é por área isso, né? Se você é um professor que já tem uma liderança naquela área específica, de repente, você é um esperto em avaliação, se você for um esperto em avaliação com tecnologias digitais, você vai tirar ali uma nota C2, por exemplo, não é? Mas o mais importante disso é o que eu falei, é explicitar aquilo que a gente pensa sobre as nossas competências, né? Porque é esse o papel da auto-reflexão, né? E nesse relatório você tem dicas para subir de nível, né? Isso que é interessante. Então, para subir de nível, o que eu teria que fazer? Porque isso vai ajudar a gente a fazer o plano de formação, que é a parte da ação que eu comentei com vocês, né? Então, essa é uma ferramenta que está disponível e a segunda que eu queria mostrar é baseada no marco de educação aberta. Eu já falei algumas vezes sobre educação aberta, práticas educacionais abertas, o que é ser um professor aberto, que isso, na verdade, é utilizado muito para modernizar a educação superior, é trazer uma nova perspectiva para esse mundo que a gente está vivendo, é falar de MOOCs, é falar de microcredenciais, é falar de blockchain na educação, é falar de práticas colaborativas, de ciência aberta. Então, são as dez dimensões do marco europeu de educação aberta, o Open Edu, que são tratadas nesse relatório que se chama Guia Prática de Educação Aberta. Ele está só em inglês? No momento, ele está só em inglês, mas ainda assim, dá para entender bastante, porque ele está trabalhado de uma maneira, como diz aí, bastante prática. Então, as dez dimensões centrais têm a ver com conteúdo, que vão muito além dos REAS, dos recursos educacionais abertos, dos MOOCs, todos os tipos de recursos digitais, pedagogias abertas, o reconhecimento da educação não formal e informal, a colaboração entre professores, estudantes, etc. A pesquisa, qual o papel da pesquisa na educação aberta, Open Science, a ciência aberta, o acesso. Então, essas são as dimensões centrais e depois vem as dimensões de apoio, que é a necessidade de ter uma estratégia, tanto pessoal como institucional, para ser um educador aberto, usar tecnologias, prezar pela qualidade e tem um aspecto de liderança aí super importante. Então, como é que é trabalhado isso nesse relatório que eu convido vocês a descarregarem, baixarem online, ele está gratuito, disponível, por exemplo, trabalhar a dimensão do conteúdo. Então, uma breve definição do que é essa dimensão conteúdo, qual o foco que a gente está dando, os benefícios, por exemplo, nos recursos digitais e aí você vai ter perguntas para a autoreflexão. A única diferença desse para o outro relatório, para o outro marca, é que o outro já foi digitalizado, ele está em uma forma de ferramenta e esse não, está no papel, mas serve como uma ferramenta, é um instrumento, na verdade, de autoreflexão, ajudando você a refletir. Por exemplo, número um, eu posso identificar a licença de um recurso educacional. Pode ou não? Já pensou nisso? Sempre pensa nisso quando você busca um recurso online ou não? Então, é pensando nessas afirmações e pensando eu faço isso ou não faço e ao mesmo tempo aprendendo com elas, porque conforme a gente está se autoavaliando, isso é um convite, ou melhor, reflexionando, não é uma avaliação, reflexionando sobre as nossas práticas é um convite para a gente pensar em coisas novas, talvez coisas que a gente não tinha pensado antes, não é? Então, por exemplo, a mesma coisa para a dimensão pedagogia, que são as práticas educacionais abertas, então aqui tem uma definição rápida e depois algumas afirmações para a gente refletir e pensar se fazemos ou não. Então, uma coisa interessante que eu sempre digo é que não existe um marco que seja o único, uma verdade única. Para mim, os marcos são instrumentos, são instrumentos que servem como um apoio para a nossa própria reflexão, para a gente poder adaptar para o nosso contexto, não existe um marco que sirva para qualquer contexto, para qualquer situação, mas eu acho que o bonito de a gente ter o marco, a beleza que existe nisso, é que é um ponto de partida, para a gente poder modificar, atualizar, adaptar e refletir. Esse é o meu ponto de vista com relação aos marcos, em relação aos marcos. E aí, vou falar um pouquinho daquilo que eu falei no início, que ficou um pouco na incógnita, o que é que você quer dizer, Andréia, com o poder libertador do equilíbrio ou do desequilíbrio. Então, olha aqui, eu estava mostrando até agora mais ou menos um caminho, a importância da gente saber o que a gente ensina, o que a gente quer que o estudante aprenda, qual seja o resultado disso, saber se a gente está atualizado nisso, o como, como é que eu vou ensinar esse meu tema, esse meu curso, essa minha área, essa disciplina, essa matéria, e depois, quais as metodologias que eu vou utilizar, eu conheço as metodologias, eu posso pegar uma carta ou outra, dependendo do tema, dependendo do curso, eu uso metodologia A, metodologia B, eu combino tudo, não é? Eu uso, por exemplo, aprendizagem baseada em projetos ao longo de um curso, e dentro disso, eu uso uma gamificação para um tema específico ao longo desse curso, entende? Então, se o professor domina tudo isso, eu acho que aquele estresse dele do como fazer começa a se liberar, ele começa a sair, ele fica mais tranquilo porque ele já tem essa visão genérica desde fora, ele parou para refletir na prática dele e em como ele se sente como indivíduo, né? Pensando, ok, se eu dominar um pouco isso, se eu tiver tudo isso meio mais na minha cabeça, ao invés de ficar focando só na tecnologia, como é que eu vou fazer para fazer isso online? Não, dá um passo atrás e pensa, né? Na sua vida, naquilo que você precisa realmente fazer, porque você já tem muitos compromissos, provavelmente, como todo mundo, família, professores, qual espaço você tem que abrir para fazer uma formação específica que vai te trazer essa relaxação, vai te deixar mais tranquilo e vai te fazer ver essa perspectiva que eu vou colocar, que quando a gente tem um equilíbrio em tudo isso, que eu estava falando, né? Que eu estou atualizada, eu sei como eu quero ensinar, eu entendo as metodologias e as tecnologias e eu tenho todas as competências digitais, uf, isso é o ideal, né? Excelente se a gente conseguir ter esse equilíbrio, mas na maioria das vezes isso não vai estar equilibrado, ou por exemplo, a gente pode entender muito da tecnologia e não entender tanto das metodologias para utilizar com essas tecnologias, ou a gente pode ter se desatualizado um pouco no tema, ou a gente pode não ter certeza de como ensinar, enfim, então é importante entender isso como um processo e aceitar que pode ser que haja um certo desequilíbrio nessas coisas que são tão importantes e aprender a conviver com isso sem esse estresse, né? Que realmente pode ser esgotador das nossas energias, não é? Então, a minha mensagem aqui também é para aliviar um pouco, né? Para dizer, olha, é normal que haja um desequilíbrio, o equilíbrio é o ideal, mas quando a gente notifica que há um desequilíbrio, é importante, através da autorreflexão, por quê? Porque aí nós podemos ter um plano de ação para atuar naquela área, né? E isso vai sempre ser uma constante, a gente vai tendo um plano de ação, vai atuando e com isso vai fazendo de uma forma artesanal o nosso desenvolvimento profissional que é ao longo da vida, isso não termina nunca, tá? Então, era essa a mensagem que eu queria falar que é libertador você perceber que o estado de desequilíbrio é normal, mas o anormal seja um estado de equilíbrio constante, não é? Apesar de parecer ideal, não é? Bom, e então, assim, para resumir, como a autorreflexão é importante, é isso que eu falei, todos esses passos, a identificação do tema, atualização do tema, o como eu ensino, a necessidade de sair da zona de conforto nossa, que a autorreflexão vai permitir também que a gente perceba quais são as competências digitais que a gente já tem e quais mais a gente precisa melhorar ou adquirir e fazer um plano de desenvolvimento e mais importante ação. Como é que eu vou aprender isso? Eu vou buscar cursos formais, eu vou pedir auxílio da minha instituição, eu vou fazer cursos não formais, eu vou fazer um MOOC, eu vou usar recursos abertos, eu vou conversar com o professor que eu conheço que faz melhor, que eu sei que ele trabalha com tal metodologia, com tal tecnologia que eu desconheço, que eu conheço pouco, eu vou criar redes nesse sentido, não é? então é pensar um pouco na autorreflexão, no plano de ação e nas várias redes, nas várias formas com as quais eu possa tentar atuar nessa questão do meu desenvolvimento profissional constante, tá? Bom, era isso que eu queria falar, era essa perspectiva e eu espero que tenha, que tenha sido algo interessante pra gente pensar no papel da autorreflexão, nesse poder da autorreflexão. E aí, o que que acontece? Vem a tranquilidade, né? A tranquilidade mesmo dentro do desequilíbrio, né? Isso é super importante. Bom, aí aqui fica uma frase final que eu acho muito bonita, que é Be mindful even if your mind is full. E aí vem desse conceito do mindfulness que tá super trabalhado hoje em dia, né? Mindfulness também está na moda, que é falar de você estar sempre consciente, sempre no presente, né? Tendo total consciência daquilo que você tá fazendo ao seu redor, o que acontece ao seu redor. E claro, aí também é o professor saber, puxa, eu tô consciente que eu tenho muitas coisas na minha cabeça, que eu tenho muitos desafios, mas que eu posso conviver bem ainda com esses desafios, porque também não sou o único que tô passando por tudo isso. É uma fase muito interessante onde a gente tá aprendendo e tá reavaliando as nossas práticas, né? Então, acho muito bonito Be mindful even if your mind is full. Então, nunca perder o foco, tá? E o foco, professor, é você mesmo, né? É o seu bem-estar em primeiro lugar, é a sua tranquilidade pra você ser esse professor que eu coloco aqui, um professor feliz, né? Porque não existe melhor professor, existe o melhor indivíduo que está feliz no seu papel de professor e esse vai ser um professor excelente, um grande professor, né? Bom, eu queria aproveitar pra fazer um convite pra vocês, eu vou oferecer muito em breve, não tenho data ainda, mas em breve, um curso online, 100% online, gratuito, sobre recursos educacionais abertos, tá? Então, se você é um professor que quer se reciclar nessa área, sabe um pouquinho, mas quer participar dessa discussão um pouco mais ativamente ou não sabe muito o que é aprender desde o princípio então eu convido que você se inscreva nesse curso, a gente já tem uma lista de espera e é só mandar um e-mail para essa direção aqui, não pro meu e-mail pessoal, mas para o info.ainamorata.gmail.com Não precisa escrever nada no correio, no e-mail, simplesmente coloca no título interesse no curso ré e quando for lançar o curso eu vou avisar você, tá bom? Então, muito obrigada pela sua atenção e eu espero que a gente possa ter uma conversa agora ao vivo aqui no congresso. Tchau, obrigada. Bom, agora a gente teria uma salva de palmas para a fala da professora, mas online nós vamos guardar para um outro momento e vamos já passar para o vídeo da professora Torun Getsvik, da Noruega, e também é um vídeo gravado e depois a gente eu volto para dar continuidade. Olá, olá, eu sou a Secretaria da ICD em Oslo, Noruega. Meu nome é Ture Nielsvik, eu sou a Secretaria-General da ICD e estou muito feliz de poder falar com você no ocasião do Brasil Congresso de Higher Distance Education e o Internacional Congresso de Higher Distance Education 2020. Então, me vou abrir minhas slides. Vou me briefly introduzir ICD. Nós, como eu, a leading oldest global membership organization for open, flexible and distance learning. We were founded already back in 1938 in Canada. We are a not-for-profit non-governmental organization. We have been supported by the Norwegian Ministry of Education and Research since 1988, which is why the Secretariat is based in Oslo. And we are in a consultative partnership with UNESCO. We've been so since the 60s. and on the map you will see the global outreach of ICD. We have more than 250 members and partners and the dots indicate on the map where these members and partners, which countries they are situated. That's more than 70 countries across the world regions and all our members are impacting altogether more than 15 million students around the globe. and the purpose of what we're doing is the same as it's been since 1938. It's to bring education to all, inclusive education through new methodologies and technologies for learning. The technologies were different of course in 1938 when we were established as the International Council of Correspondence Education where the communication took place through postal letters between the students and the teachers. However, the purpose is still the same today with inclusive education. A little bit more about how we work. So the Secretariat in Oslo is a very small one. We have only 45 permanent staff members so we are able to do meaningful activities across the globe only through our members and partners. The members are basically higher education institutions but we also have individual membership and student memberships. So these would be experts and faculty members within primarily higher education and we also work with associations on regional and global level in different regions of the world. And through these members and partners we are able to work on different levels. So for example with UNESCO we work on the policy level. On the 2030 Education Framework for Action ICD took part. We have been working with UNESCO on developing guidelines on the inclusion of learners with disabilities and we are a member of the UNESCO OER dynamic coalition. We also work on advocacy leadership and leadership with rectors and presidents of our institutional members and through our committees and networks and we work on the practice level with experts within distance and online education. So why do we need a global network for education? Well, we all face global challenges and the global challenges for education have to be solved by global solutions and the sustainable development goals, especially number four, is valid for all educators. It is to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all. It is a common goal for educators across the globe and at least the ones that are engaged in flexible and distance and online education and learning methods. The COVID-19 pandemic has affected education so severely and it still is and with schools and campuses lockdowns and the immediate need to shift to flexible and distance learning modalities has also shown that the access or the need to access to connectivity is core. for the right to connectivity and technology has now been included by UNESCO into the right to education and the effect of the pandemic has shown that the ones who suffer the most from lack of access to the right proper technology and connectivity are the ones that already are the most vulnerable learners such as as women and girls and learners in remote and rural areas. The silver lining, however, is that the increased attention that open, flexible and distance learning methods and innovation in teaching and learning has been seen as a response to the crisis. This requires cross-sectoral and cross-country collaboration and we have seen many significant global partnerships emerge from the crisis and also an increased willingness to share expertise and resources as a response to the pandemic. Furthermore, the global megatrends of digitalization and globalization affects also the higher education institutions who must prepare candidates for a global job market with competencies and skills for a constantly changing and shifting landscape. We know that automatization and digitization require constant upskilling and reskilling of workers in order to secure the relevant skills and employability and relevance for the candidates. This is why internationalization is so high on the agenda for many higher education institutions. And even though there's a competition also in the global education market, many find that international orientation and collaboration through global networks is the only way to develop this international profile. and the need to be globally relevant applies to everyone while the uniqueness and regional connections of the university make the institution locally relevant. So these are just a few examples of the global partnerships and increased collaboration that has emerged from the crisis. UNESCO pulled together their global education coalition where they have attracted members of civil society ministries and the private sector in order to solve the immediate need of the COVID-19 pandemic and the effect it had on education. The International Teacher Task Force is also a UNESCO initiative. It existed already before the pandemic but they have, for example, increased their efforts towards COVID-19 responses related to competencies and skills development for teachers. having to pivot their teaching to flexible and distance and online learning modalities. And we have seen other partnerships such as Commonwealth of Learning who initiated this open door collaboration International Partnership of Distance and Online Education for COVID-19 and again initiative from Commonwealth of Learning and OERU the OER for COVID which also ICD is a partner to. Through these partnerships there are virtual activities emerging such as webinars but also reports an example is this one on the left side the report from the Association for the Development of Education in Africa which also is a partner organization to ICD it's about the impact of COVID-19 on education in African countries and ICD also has its own special resource page you can find it through icd.org slash corona we pulled it up shortly after the COVID-19 had been declared as a pandemic and the purpose was to gather relevant resources tips for online distance teaching and learning and to gather resources and use and also to engage our membership into this task force and the campaign that we called Learning Together because it's more important than ever that we share our knowledge and expertise and learn together because this is a global challenge that requires collaboration and we can only do so through our members contributions so we have held several webinar series and gathered a lot of resources so check out this page we populate it and as we go with the contributions from all our members and stakeholders a more concrete example of a partnership that ICD has entered into recently it's with the Brazilian Association Unireg Unireg as a regional association for federal universities in Brazil and ICD as a global membership organization we have entered into this partnership by mapping the mutual areas of interest where we identify synergies and also benefits for our respective members and we together when collaborating we can create increased visibility for each other's organizations and share expertise Unireg has the regional knowledge and the key contacts and the network that we need in a global organization in order to develop meaningful activities within this region and Unireg see the value of being connected to our global expertise and the broader international network so we can collaborate then through events such as this one projects we could work on material and reports with for example regional contextualization or translation of material so those are just a few examples on how such a partnership can develop concrete results and we look forward to the continued collaboration with Unireg to look more forward to ICDE's focus areas and strategic priorities we will be launching our next strategic plan in November this year but a sneak peek on this so ICDE will advocate globally for open flexible and distance learning and we do so by enabling our members and partners and empowering them to influence nationally and regionally on this field we will extend our global reach even more and specifically target underrepresented regions and also attract new stakeholders and focus on the disadvantaged learner populations and we have some core priority areas which we have been working on for a while they will still mean value and create value for our members as they have for a while so those are quality quality enhancement of distance and online education open education resources and open education practices and innovative use of technologies for learning as a member partner you can engage with ICD through various activities and these are just some snapshots of these activities our members host conferences and we usually have a biannual world conferences and annual leadership summits but we also have topical international conferences across the globe we work with reports such as there's a few examples here the one about models for online open flexible and technology enhanced higher education across the globe was an analysis made a couple of years ago and there's this report here on the present and future of alternative digital credentials which has actually been translated to Spanish so these working groups topical working groups consist of engaged ICD members and they can conduct webinars or produce reports that we share with the community we also work with larger projects such as this project called EPICA which is Horizon 2020 project and it's about a e-portfolio it's strategic partnership for the co-design of an innovative and scalable e-portfolio to be implemented in South Saharan Africa and last but not the least we have our own open scholarly journal it's called open praxis so it's an open access journal peer reviewed and it's been hosted by one of our members in Spain called UNED and this journal then promotes and showcases the latest research within the field on the side of the events so all events now are virtual for obvious reasons and our next upcoming event is the President's Forum with the title Recalibrating Educational Leadership for Resilient Education It takes place on the 25th of November and it's for this is a closed event for institutional members rectors and presidents and to engage the leaders educational leaders into discussions on how we can recalibrate our leadership to make education more resilient for future crisis however pre-conference activities are free and open for everyone you can check out the website icd.org slash pf2020 and here we populate the website with video blog posts and blogs which are provided by our members and stakeholders addressing challenges and these input will be provided as discussion topics for the forum which will take place on the 25th of november it's a real challenge to have a virtual event at a global level because of the time zones so because there's always night for someone across the globe so we are doing this on the 25th by having regional consultations so we will have six different regional consultations adapted to the time zones and it will be ICD's executive committee members who are placed in various regions who will lead and moderate these sessions so it will be very exciting event and I invite everyone to engage and contribute to the pre-conference activities we will also have a few partner organizations hosting satellite engagement events to spark the discussions prior to the day so in the pipeline for 2021 for ICDE so what we already know is we are going to start a new European project it's called ANCOR PLUS European Network for catalyzing open resources in education so it's about OER it's about innovation and entrepreneurship with OER and we have partners both from the academic sector higher education sector and the corporate sector and ICDE is the coordinator for this project we will host a leadership summit in New Zealand by our host Open Polytechnic it will be a virtual one addressing leadership challenges still building on some of the output from the Presidents Forum that will take place this year so we look forward to that and we hope to be able to also conduct a global virtual conference in October later in the year which is still to be considered so last check out our website join the community we welcome more members if the members and partners that make us stronger and you can follow us by subscribing to our newsletter follow us on the social media and also be sure to read the interesting contributions on the ICD blog insider you will find all the links in my presentation and thank you very much and please take contact should you be interested in learning more about ICD or talk to me or someone in the secretariat thank you very much well thank you thank 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 you thank you have your time to give you give us your speech we are expecting about 30 minutes speech so be comfortable and we are glad to hear you thank you very much for the warm welcome and I bring you warm greetings this morning in New Zealand which is your afternoon in Brazil but what I should say we are very fortunate in New Zealand we have already seen the future that has happened and your Wednesday will at least your Tuesday will be wonderful so I we are expecting that we make a lot of jokes with that situation fair enough so I'm not sure at the moment are we working with subtitles are the subtitles working or are we doing a live translation professor Wayne I'll be translating your talk so what I'd like to suggest is that if you speak in chunks so I can have some time to translate soon after and then you can come back to your talk and continue so it will not be translated simultaneously but soon after you speak if you just give me a little break so I can translate and then you can get back to your talk okay not a problem we will work on that basis let me just get my desktop sharing sorted are my slides coming through for you yes they are okay so let's begin I work for the Open Education Resource Foundation which is a charitable organization leading a network of some 40 plus universities from five continents around the world and our prime objective is to focus on promoting sustainable education I work for a foundation of open educational resources and that is by more than 40 universities spread by five continents whose focus is learning that is accessible to everyone Bom, para começar, eu queria dizer que não há nenhuma forma mais acessível e mais escalável e custo-benefício mais sustentável também do que a educação aberta. Então, eu vou explicar como a Fundação de Recursos Educacionais Abertos funciona. Bom, para começar, eu vou explicar como uma educação aberta. É que nós sabemos que, conservadormente estimado, nos próximos anos, nós precisamos de mais de 100 milhões de lugares para a educação aberta para a educação aberta para a educação aberta. Um dos pontos principais, a nossa preocupação principal, é que nós temos que providenciar educação acessível para mais de 100 milhões de pessoas até o ano de 2025. E essas pessoas, muitas delas, não têm acesso a estrutura básica para poder estudar a tecnologia disponível. E essa é uma grande preocupação nossa. Mas o que se as universidades, higher educação instituições assembled only two courses for online delivery using open educational resources to provide free access? E o que se as instituições agreed to provide assessment-only services for formal academic credit? E se as instituições se reunissem com dois cursos de recursos educacionais abertos, e elas concordassem em providenciar uma avaliação de serviços de forma de crédito formal. This is what we're doing at the OER U. We assemble open online courses based entirely on OER, so learners can access these courses for free. when and if... Sorry, carry on. I'm sorry. I was going to say... This is what we do... Isso nós fazemos na Fundação de Recursos Educacionais Abertos. Nós montamos cursos para que as pessoas possam ter acesso a esse modo de... essa modalidade de ensino. So learners study for free. If and when they feel ready for assessment, they can approach one of the OERU partners for an assessment-only service for formal academic credit towards university qualifications. Então, os alunos que estão aptos a estudarem, a fazer um curso de ensino superior, eles têm acesso gratuito a esses cursos que nós montamos, que nós construímos. So the network has assembled a full first year of study based on OER, which leads to two first-year-level university qualifications. Can you continue, professor, please? At the OERU, we assemble all our courses from a series of micro-courses. And this is to deal with the challenge of different course sizes in different parts of the world. So, for example, the three micro-courses is the equivalent of one full course in North America. So, for example, three micro-courses equivalem a one full course in North America, for example. In New Zealand and Australia, four micro-courses will be the equivalent of a full course in our part of the world. So, you can see with this system we have assembled a transnational network for micro-credentialing. So, for example, we have partnered with EduBits here in New Zealand, which is a micro-credential provider. And these micro-courses are stackable in that they lead to formal university qualifications. EduBit, micro-creditos. Então, existe esse sistema de micro-créditos transnacionais? So, for example, the course Introduction to Project Management consists of the four micro-courses listed there. If a learner successfully completes all the micro-courses, they will receive transcript credit towards the qualification, the Certificate of Higher Education in Business conferred by the University of the Highlands and Islands in Scotland. So, we also offer open badges for all our micro-courses. A number of the badges are free, which are based on simple knowledge tests covering core competencies. Então, eles oferecem pequenas medalhas, pequenos selos referentes aos micro-courses que as pessoas concluem, de modo que elas possam transformar isso em créditos educacionais que vão ser usados como moeda ou como recurso de formação. E, of course, as part of our transnational micro-credentialing system, learners can also earn EduBits, which is a badge for assessed learning that carries formal credit towards our OERU qualifications. E, in this formato, esses créditos podem ser convertidos in these EduBits e se transformar como créditos formais para a qualificação de recursos educacionais abertos. Alan, segue daí, segue daí. In our survey for new OERU participants, we have asked learners if they are interested in micro-credentials and it's interesting to see that 46% of learners entering OERU courses are considering to acquire a micro-credential. Many higher education institutions do believe in expanding affordable access to learning as part of their community service missions. But what is difficult for institutions to deliver individually becomes possible through active participation in our OERU network. Many higher education institutions believe that in expanding access to learning by the mission of community services and community services in expansion services and community services but that can be difficult for institutions to deliver individually and it can be possible by the way of active participation in the networks de recursos educacionais abertos. E, por fim, eu deveria mencionar que a OERU, em parceria com a ICDE, está trabalhando com a UNESCO para suportar o desenvolvimento de capacidade na OER. Nós estamos oferecendo... A OERU e, junto com a ICDE, estão trabalhando junto com a UNESCO para oferecer capacidades mais amplas de acesso a recursos educacionais abertos. Nós temos um curso aberto em OER e em licença de Comunidade do Criado, em inglês, e a UNESCO, em parceria com a ICDE, está fazendo uma edição franca desse curso. Eles têm um curso em inglês sobre a licença de Comunidade do Criado, e que está sendo oferecido junto com o apoio da UNESCO nesse projeto. E eu gostaria de extender uma invitação aberta para instituições no Brasil. Se algum de vocês gostariam de colaborar em traduzir e localizar uma versão portuguesa do curso, nós gostaríamos da sua participação. E ele convida as instituições brasileiras que puderem oferecer tradução para esses cursos que estão originalmente em inglês, e ele gostaria de ter a nossa participação nesse projeto. So, that's all I have to say this morning, and let me hand back to the floor. Ele agradece a participação e podemos bater as palminhas no nosso chat. E, com isso, eu convido novamente as nossas colegas palestrantes, professora Andrea e professora Torun. I invite you, professor Andrea, professor Torun, to come join with us in this table, virtual table. Professora, eu vou fazer as perguntas em português e em inglês, e aí você pode responder em inglês. Se o professor Alan não aparecer, não conseguir retornar, aí você faz a resposta em inglês também para os nossos colegas em português. Tá, e vai responder em português e depois em inglês, não? Isso, isso. Porque aí a gente vai tentar fazer a tradução em inglês para os colegas. Se o Alan não conseguir, aí eu vou tentar. Mas aí a sua, você pode fazer. Eu já tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. diretamente para o professor Andrea é do Oswaldo Coelho. Eu vou perguntar primeiro em português, depois eu vou perguntar em inglês para os participantes de conferência. Ok? O professor Andrea, do Oswaldo Coelho, ele diz o seguinte. A educação à distância nasceu com o objetivo louvável de levar a educação onde ela não chega. Porém, houve uma fase após isso que enxergou-se o lucro. E aí nasce todo o questionamento contra o EAD no paradigma mais barato, mais lucro. Provocando uma discussão, eu colocaria mais um pilar naqueles quatro pilares iniciais, o pilar financeiro. Concordo que o EAD é o que tem para hoje, mas nada me convence que isso é melhor que o presencial, usando até as mesmas tecnologias em EAD. Agora eu vou fazer a mesma pergunta em inglês. Distance education foi criado com o objetivo de trazer a educação onde ela não chega. Mas, houve uma fase apósito que viu o profissão. E aí todo o questionamento contra o EAD, distância de aprendizagem, foi criado. Em um pouco mais profissão. Provocando a discussão, eu vou colocar um pilar em esses quatro inicial pilar, o financeiro pilar. Eu concordo que distância de aprendizagem é o que tem para hoje. Mas nada me convence que isso é melhor que o frente ao frente, usando até as mesmas tecnologias de aprendizagem. Oswaldo, obrigada pelo seu comentário. Eu acho que a sua pergunta, a sua reflexão, na verdade, parece que entra bem no contexto brasileiro, essa questão das vantagens financeiras em relação à EAD. porque isso não é igual aqui na Europa. Então, só para contextualizar um pouco, eu acho que a educação, a distância no Brasil, até por meio de polos, todo esse modelo que a gente tem no Brasil, que, claro, é diferenciado de universidade para universidade, na verdade, é um modelo que aqui eu ainda não encontrei. Então, acho que a primeira coisa é que a gente teria que pensar um pouco no nosso contexto, como brasileiros e como empresários brasileiros, e até mesmo através do Ministério da Educação, o que é que a gente quer para o nosso país, e por que esse foco que você está colocando no que existe, que você diz que existe, eu não vou questionar nem que sim, nem que não, estou só comentando aqui o que você disse, por que que existe isso? Isso é uma questão cultural do nosso país? O que que é? Então, eu devolvo essa pergunta, tá bom? Nesse sentido, né? Agora, em relação a colocar outro pilar financeiro nos quatro pilares, eu colocaria aquilo, essa questão das finanças dentro do institucional, para mim, ela entra dentro do institucional, eu nem precisaria colocar outro pilar ali, não, mas cada um pode ver, pode ter a sua própria perspectiva nisso. Olha, sinceramente, eu não compartilho o ponto de vista de que a educação à distância é melhor do que a educação, do que a educação presencial é melhor que a educação à distância. Eu acho que existe educação presencial muito bem feita e muito mal feita, assim como existe educação à distância muito bem feita e muito mal feita, ok? Então, depende muito do preparo do professor para isso, do apoio da instituição para isso, e lembra que no início da minha fala eu falei dos vários discursos institucionais que são feitos pelas pessoas, então, acho que talvez a gente precise identificar esses discursos acima de tudo, ver até que ponto esse discurso está focado na aprendizagem do estudante, no preparo desse estudante para o mercado de trabalho, ou esse discurso está focado no quanto mais estudante melhor há um menor curso para a minha instituição, então, acho que é uma questão da gente pensar um pouco nisso, mas não julgar a educação à distância como sendo melhor ou pior que a educação presencial, é simplesmente uma maneira diferente de aprender e é uma maneira diferente de ensinar que hoje em dia finalmente e eu diria que ainda bem da minha parte é algo que está ficando mais comum, então, eu vou dar um exemplo, acho que faz uns 15 anos eu fui convidada pela Unicamp para fazer uma palestra lá, eu morava na Inglaterra e estava trabalhando na Open Universe na época sobre educação à distância na Unicamp para os estudantes do curso de pedagogia e eu lembro que eu cheguei lá e havia assim uma manifestação de estudantes com faixas inclusive do próprio curso de pedagogia contra a educação à distância e isso já faz 15 anos eu pensei nossa, são professores vão ser pedagogos estão completamente contra eu acho que é algo algo que está falhando que é a gente confundir esses discursos empresariais institucionais com o potencial verdadeiro da educação à distância das metodologias e do compromisso do profissional em trabalhar tudo isso então de uma certa forma até lamento que esse tipo de perspectiva ainda exista hoje porque eu acho que é o que eu disse não existe melhor ou pior existe maneiras diferentes de se fazer e pode se fazer bem tanto uma quanto outra não vou nem entrar no ponto de dizer os vários estudos que já foram publicados dizendo que em alguns casos a educação à distância pode ter até um resultado superior em termos de qualidade de aprendizagem que a educação presencial isso existe para quem quiser procurar na literatura da educação certamente vai encontrar ok um so just very briefly to translate to our colleagues that are english-speaking as you know I've been asked about the financial aspect of distance education it seems that in Brazil many higher education institutions that offer distance education are really focusing on getting let's say extra money because online as you know we can fit more people no they can pay less they can have more students and therefore because there are many private institutions private higher education institutions in Brazil some of them seem to have the focus on making money or having making profit out of it and what I'm and also this makes some people believe that distance education is worse than face-to-face education ok so what I try to explain from my perspective is that there is no better or worse what we have is very good distance education done very nicely and appropriately distance education courses or badly done distance education courses and the same applies to face-to-face education we can have fantastic courses or very bad courses so it depends on the preparation of the teacher on the institution themselves how they want to approach open and distance education versus face-to-face education but also culturally speaking how the countries approach distance education unfortunately in Brazil there are some universities that actually have a focus on profit but I was trying to explain that in my perception this is not how we should look at it ok thank you thank you teacher thank you I have another question and I don't have directed and I would take a take a take a professor and I ask for professor Wayne McIntosh professor I will make you a question in portuguese than in english it came from our audience professora Deborah Duran pergunta sobre metodologias e competências a criatividade se revela como palavra de ordem na atualidade nesse sentido para além das metodologias ativas como promover o desenvolvimento de metodologias criativas no sentido de valorizar o próprio contexto de atuação e as experiências dos próprios professores além de se valer de ideias consagradas como professores poderão com a apropriação das tecnologias digitais desenvolverem a própria autoria e depois se a professora André também quiser responder professor Wayne about metodologias e competências creativity is a key word today in this sense in addition to the active metodologies how can we promote the development of creative metodologies in order to value the context of performance and the experience of the teachers themselves Thank you for the question and I'm not sure my answer will do justice but I think the question is also related to the earlier question comparing the quality of distance education and face to face education interestingly the research base there's a lot of there are hundreds of studies comparing the effectiveness of distance education to face to face teaching and the research evidence shows there is no significant difference if anything learners studying through well designed distance education initiatives in fact perform better and that is because of the quality of the design that is required in distance education settings so therefore in short to promote creativity we need to design for it Alan you traduce or what I can't go back not so he said that it is a question very similar to the the question of quality of presencial and many pesquisas apontam that there is not a difference significant in quality of form in si for the fact to be a distance or presencial and that to to have have a metodologia creative he needs to plan to plan 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 and if you want to complement to Sim, eu acho que só complementando um pouco o que o Wayne disse, ele falou que precisa planejar e foi o que eu tentei mostrar na minha fala, que a gente precisa dar um passo atrás e pensar um pouco nas metodologias. Eu dei metodologias ativas como exemplo, a gente poderia falar em criatividade ou colocar qualquer outro nome nisso, mas pensando nas metodologias e nas várias formas de ensinar, que são propostas, que claro, o professor vai se apoderar dessas propostas e modificar e colocando a sua própria criatividade nelas. Não existe regras sobre como fazer uma metodologia ativa funcionar na sua sala de aula, cada um se apropria e usa da sua própria criatividade para criar novas formas de ensinar ou cocriar com os próprios estudantes novas formas de ensinar. Então, na minha opinião, a questão da criatividade é muito importante, mas ela só existe na prática e para a gente chegar na prática, muitas vezes é necessário dar um passo atrás e rever um pouco as possíveis formas diferentes de ensinar, que tipo de metodologia a gente pode utilizar. Obrigado, professora. Obrigado, professora. Nós estamos sentindo aqui a falta da professora Torun, que ela está tendo dificuldades técnicas de entrar. Então, nós vamos conversando aqui enquanto isso e vou deixar algumas perguntinhas para ela também poder participar, pelo menos conversar ao vivo com a gente, já que ela só teve o vídeo. A pergunta 3 eu vou fazer aqui para os dois colegas e fique à vontade, quem quiser responder. Boa tarde a todos. Parabéns à organização e aos palestrantes pelos excelentes temas abordados hoje. Desculpa a pergunta do Frederico Aires. Não há dúvidas sobre a importância da tecnologia no mundo atual. Contudo, não há uma supervalorização da tecnologia em detrimento do conhecimento pessoal, levando inúmeros professores a permanecer na superficialidade pelas suas limitações técnicas. Não tenho a intenção de desvalorizar a tecnologia, mas tenho dúvidas sobre formas de colaborar na busca pelo equilíbrio. Professor Wayne, eu vou fazer a pergunta em inglês e você pode responder, ou Professor Andréia, como você quiser. Boa tarde, todos. Congratulados. Não há dúvidas sobre a importância da tecnologia em hoje em dia, mas não há uma desvalorização da tecnologia em termos de desvalorização de tecnologia em detrimento de conhecimento pessoal, levando tantos professores a permanecer a permanecer superficiales por causa da suas limitações técnicas. Eu não tenho a intenção de desvalorizar a tecnologia, mas tenho dúvidas sobre formas de colaborar na busca do equilíbrio de balanço. Nenão de vocês? Eu estou feliz para dar uma resposta inicial e eu tenho certeza de que há mais adicionais comentários. Tecnologia não é a razão que a gente entrega a educação. É a razão que a gente entrega a educação, é a means for us to reach the unreached. E o trabalho que nós estamos fazendo em torno a widenar acesso para alunos que não têm a privilégio de attending face-to-face instituições, nós precisamos usar tecnologia em torno a mediar a educação. Então, para mim, isso não é um problema de ouro, é um problema de em torno a nos abençoar acesso para a educação para todo mundo, incluindo aqueles que não conseguem a atender. E nós não podemos fazer isso sem a tecnologia. Então, eu vou deixar isso. Ele coloca que a tecnologia não é um fim em si, que a tecnologia tem a função importante de mediar para a educação, justamente no caminho de possibilitar o acesso onde ele não é possível sem essa tecnologia. Acredito que já temos aqui a presença da professora Torun. Bem-vindo, professor. Nós temos algumas dificuldades no início. Obrigada. Depois, eu vou perguntar, eu tenho algumas perguntas para você. Professora Andréia, quer acrescentar? Posso acrescentar, sim, Wagner. É por isso que eu enfatizei muito a questão da autoreflexão. E uma vez mais eu digo, é importante dar um passo atrás e começar nas raízes. O que é que eu ensino? Como eu ensino? Como é que eu faço essa cocriação de significados com os meus estudantes? Eu preciso me atualizar ou não? Para depois pensar qual a melhor metodologia ou qual a melhor combinação de metodologias que eu posso utilizar para melhor ensinar ou facilitar a aprendizagem desse tema que eu trabalho. E depois pensar nas minhas competências digitais. Mas quais são as tecnologias que eu posso utilizar, de acordo com essas metodologias, que vão facilitar esse processo? Então, foi um caminho, na verdade, no qual a autoreflexão é essencial. Então, acho que é difícil afirmar que hoje em dia o conhecimento pessoal está desvalorizado em relação ao conhecimento tecnológico. Mas acho que é importante a gente pensar muito nisso. E é por isso que eu falei que vai ser difícil nós encontrarmos um equilíbrio em todas essas áreas. 100% de tudo. E que é importante estarmos um pouco mais confortáveis, conscientes de que possa haver um desequilíbrio, desde que nós tenhamos um plano de ação para trabalhar e estar sempre constantemente melhorando ou procurando a formação continuada, profissional, contínua. Então, foi essa ideia. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo na Irlanda, por exemplo, eles têm uma experiência interessante que eu queria citar, que é uma rede de universidades que, utilizando um marco de competência digital de professores, pediram para os professores fazerem uma autoreflexão de suas competências digitais dentro daquilo que eles ensinam, o que eles precisariam aprender. E cada universidade surgiu com um plano de ação diferente de formação para os professores. Alguns focando na área de tecnologia, outros focando na área de recursos digitais, outros focando na área de metodologia, intermediada pela tecnologia. Ou seja, e a partir daí foram criando planos de formação, né? Que a própria universidade começou a criar para os professores. Então, eu insisto, eu acho que a base de tudo isso é a autoreflexão e depois um plano de ação. Ok? Ok. Professor Torium, eu vou deixar uma pergunta para você. Nós estamos quase acabando a conferência. Eu vou perguntar primeiro em português e depois em inglês para você nos responder. Fábio Scaramuza, ele comenta que a pandemia deixou claro que se tivéssemos mais ações dessa rede, as escolas públicas do nosso estado teriam condições de lidar com ela na ausência de vias educacionais com maior capacidade de inclusão. O que temos hoje é uma rede estadual seguindo o virtual, mas no presencial é por entrega de tarefas impressas. No mesmo território, temos escolas municipais apenas com entrega de material impresso. A ausência de tecnologias educacionais exclui esses alunos. O que fazer para reduzir abismos na rede pública em países como o Brasil em momentos de crise como aconteceu durante a pandemia? Não em inglês. O que a pandemia fez claro que se tivéssemos mais ações de network, as escolas públicas no nosso estado poderiam lidar com a doença de educacionais com maior capacidade de inclusão. O que temos hoje é uma rede estadual seguindo o virtual, mas o presencial é por entrega de tarefas impressas. No mesmo território, temos escolas municipais apenas com a entrega de material impresso. O absente de tecnologias educacionais exclui esses alunos. O que fazer para reduzir abismos e gaps na rede pública em países como o Brasil em momentos de crise como o que acontece agora na pandemia? Obrigada. Sim, isso é verdadeiramente uma grande pergunta. E o desafio que você tem que enfrentar no Brasil durante a pandemia é similar a muitas outras partes do mundo. Nós devemos lembrar que a educação de educação e de distância também não é apenas online. A educação de educação pode ser entregada através de várias maneiras. A educação de educação de educação de educação. E has conseguido esse desafio com a falta da infraestrutura e connectivity diferente. Por exemplo, usando criatividade por outros direitos de comunidades. Talvez a equipar com um telefone devem fazer, mesmo que não tenham acesso à internet, para exemplo. We have seen examples of teachers going out in mobile buses, providing some sort of material out in rural areas. But to the question on how the lack of connectivity and proper infrastructure, how this problem can be solved. I think it can only be solved by collaboration between the authorities, like on the policy level, with the civil society organization and the educators. It has to be politically decided. It has to be public funding targeted towards this issue. And civil society organizations and the educators need to be on board in the collaboration. She says that the pandemic hit many countries similar to Brazil, in fact. She remembers that the concept of flexible education is not necessarily a concept of online education. That also solutions analogical can be part of this proposal. And that in many parts of the globe, many educators decided this problem using the creativity solutions. Like the use of smartphones. Many times, where there was no signal of Wi-Fi, were used vehicles with mobile networks, where the more periféricas could use it as a hub, to make this connection with Wi-Fi. And responding more directly, the solution comes from the collaboration of both the civil society and the educators and the authorities, with policies of inclusion, policies of amplification of this access. We don't have, I think we don't have any more questions, so I'd like to thank you all and let you to have some less talking, if you, if you want to speak, a little more for, for us to, to go home. Or, just very briefly, from New Zealand, a big thank you for the invitation to join you. From my perspective, OER represents a return to the traditions of the Academy, and that is to share knowledge freely. O professor agradece, direto da Nova Zelândia, temos aqui uma conexão realmente mundial, e ele fala, agradece pela oportunidade de poder compartilhar essas discussões importantes sobre a educação. Eu também queria aproveitar para agradecer o convite para essa participação e desse bate-papo que a gente está tendo, queria reiterar o convite que eu fiz para quem quiser aprender mais sobre Ré em português, para participar desse curso livre e gratuito que eu vou oferecer brevemente, justamente com o intuito de colaborar nesse compartilhamento de conhecimento, né, que é a origem dos recursos educacionais abertos, tá? Então fica o meu convite e um agradecimento especial à Unirrede pelo convite. Professor Toro, a last word. Thank you very much for the invitation to participate, it's been a pleasure, and thank you for all the assistance with the translations. It's so important in order for us to be able to engage with the audience in Brazil and elsewhere, so thank you so much for that, and I hope we'll be in touch. Professor, agradece pela oportunidade, pelo convite, pela importância de termos também essa participação traduzida, inclusive com tradução de libras, que agradecemos aqui a nossa tradutora, né, que traduz para as pessoas com deficiência auditiva. E, antes de fechar, eu gostaria de deixar a palavra com o professor Alexandre, que é o diretor da Unirrede, que vai deixarmos uma palavra de despedida. Ok, professor Toro, thank you very much for your cooperation with EFESUR. At the opening of the event, I greeted ICDF, and I mentioned the affinity between Unirrede and ICDF. Thank you very much, professor Toro, and professor Wayne, thank you very much for your speech. As you know, once again, we have tried to invite you to Brazil. This is what was possible virtually in this moment. Congratulations for your work in your leadership on the OIRU. Professor Toro was in Brazil in the event in the last year in Universidade Federal do Rio Grande do Norte, but I don't know, professor Wayne, if you know Brazil. But, professor Wayne, as we Brazilians say, once you learn the path here, you will always come back. I hope you feel welcome to visit us again. Thank you very much, professor Wayne. Professor Andréa, eu queria agradecer muito a sua participação no evento. Foi de grande valia, né? Sempre é bom ouvi-la. No último encontro que nós tivemos lá na Irlanda, né? A gente teve a oportunidade de escutar a sua fala. Dizer que você orgulha muito os brasileiros, né? Porque é uma pessoa que está no Brasil e tem uma colaboração muito grande com a comunidade europeia. E dizer que a Unirete está sempre à disposição para que a gente possa continuar discutindo essas experiências, sobretudo na perspectiva da educação em rede. Eu queria agradecer à Intepte, ao professor Wagner também, e todas as equipes que estão nos ajudando nesse momento. Junto também com a Alain, né? E todo o pessoal que está envolvido aí no suporte nesse momento, tá? Muito obrigado. A mensagem do professor Alexandre, que congratula o professor Andréa por sua participação, e gostaríamos de convidar você a estar conosco na outra conferência que nós tivemos esta semana. E gostaríamos de convidar todo mundo que também está aqui para assistir a programação. Acompanhe lá no site, vejam as palestras, e participem das nossas programações. Vamos deixar palminhas no chat. Obrigado a vocês. Good afternoon, good night and good morning. Tchau, 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 tchau Obrigado.